Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais uma apreensão de drogas aqui na capital. Hoje, 60 quilos foram apreendidos na Zona Norte. Durante a ação, a polícia apreendeu duas pessoas. A dupla era investigada pela polícia havia duas semanas. Maicon Douglas foi preso em flagrante na Avenida Chico Mendes, no Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Com ele foi encontrado um pacote de cocaína. O outro comparsa, Robson Maximino, foi preso na casa dele, também no mesmo bairro. E lá foi encontrado o restante do material, 60 quilos de drogas. Abordamos inicialmente o Maicon Douglas, em virtude do carro ter saído em disparada, e verificamos que na caixa havia entorpecente. Maicon Douglas confirmou que havia adquirido essa droga de Robson, e nós voltamos para a residência dele. Quando da chegada do Robson, nós o questionamos a respeito do depósito da droga em sua casa, ele confirmou, e ao entrarmos em um dos quartos da casa, verificamos que existia aproximadamente 60 quilos de entorpecente entre skunk e cocaína. A droga foi avaliada em quase meio milhão de reais. Essa foi a segunda grande apreensão só nesta semana. Essas drogas estão vindo muito pelo rio Solimões, normalmente de Maranhão, normalmente de Japurá. Então, é um trabalho muito demorado, mas com um grande resultado. As drogas sempre são em grande quantidade que são apreendidas. Maicon Douglas já havia sido preso por homicídio, mas estava solto desde fevereiro. Já Robson foi a primeira vez que teve passagem pela polícia. A dupla vai responder por tráfico de drogas e a associação ao tráfico. Em Parintins, um presidiário foi espancado por detentos da unidade prisional do município. A vítima teve os braços quebrados. A polícia civil começou a ouvir na manhã de hoje os implicados no espancamento do latrocida Marcley Gama da Silva, de 22 anos, fato ocorrido no final do mês passado. Poucas horas após a entrada no presídio local, o detento do regime semiaberto, acusado da morte do jovem Ronei Souza e Souza, de 18 anos, foi submetido pelos próprios presos a uma sessão de espancamento, na qual teve os dois braços quebrados. Nesse momento, também, nós estamos com os acusados de terem praticado a lesão no rapaz lá dentro do presídio. Então, sendo ouvido, foi aberto o inquérito a pedido do Ministério Público. Marcley é considerado um preso de alta periculosidade. Ele foi condenado, no ano passado, a 21 anos de prisão em regime fechado, aqui na unidade prisional de Parintins, pela morte do professor Romero Souza, do SESC. O educador foi morto por Marcley com 25 facadas. Ele matou para roubar dinheiro. No mês passado, Marcley matou o chapeiro Ronei Souza e Souza, com 15 testas dadas, também para roubar dinheiro e celular. Por determinação da justiça, Marcley está preso na carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Parintins. A gente muda de assunto porque uma parceria entre uma universidade da zona centro-sul de Manaus e a empresa Google deve contribuir para o modelo educacional na Amazônia. As informações com o repórter Fred Rocha. As conversas entre Newton Lins e a Google For Education começaram há exatamente um mês. Ontem, a parceria finalmente foi concluída. Agora, alunos e professores vão ter acesso a uma plataforma mais extensa da Google. Isso vai ajudá-los nas atividades educacionais. A gente vai baixar o aplicativo da Google para o telefone do aluno e o professor passa a disponibilizar todo o material dele de sala de aula para que o aluno possa fazer simulados, responder atividades dentro de sala que ele responderia presencialmente, ele pode fazer isso remoto. A ideia da Newton Lins é se adequar às novas tecnologias e levar aos estudantes uma forma mais fácil e dinâmica de aprendizagem. Então, é o grupo inteiro Newton Lins. Então, a gente está falando de escola, está falando da universidade, estamos falando de tudo e isso é o que a gente está tentando trazer. Todas as inovações tecnológicas para dentro do grupo. O modelo de ensino já deve ser implantado no próximo semestre. O uso de remédios vencidos pode causar intoxicação. O risco que muita gente desconhece e o perigo está justamente naquela farmacinha de casa com vários medicamentos guardados. Na farmacia emergencial da casa de Edivane atende tudo e a Alice até sabe de cor qual usa mais. Chalope e tudo. Você toma tudo? É. Acha ruim? Não. O motivo de ter essa opção emergencial em casa, a dona Edivane explica. Me preocupa em ter em casa um remédio para uma febre, porque às vezes a gente, e até o pronto-socorro, fica mais difícil. Então, a gente já tendo algo que já foi passado anteriormente pelo médico, resolve a situação de uma maneira mais rápida. E a necessidade de ter os remédios guardados obriga a professora a sempre olhar a validade. É uma das principais preocupações nossas, de olhar sempre a validade. Mas a família Noronha não é a única a guardar remédios em casa. Nas ruas, encontramos muita gente que faz isso. Eu sempre ando com medicação na bolsa. Tem que ter, senão, na hora da dor, às vezes só está sozinho, aí vai ter que correr para o remédio. O perigo é que muitas vezes o medicamento pode vencer o período de validade. E ninguém se dá conta disso. Para os especialistas na área da saúde, consumir o medicamento com prazo de validade vencido pode oferecer riscos à saúde. De acordo com o sistema de informação toxicológica, 28% das intoxicações ocorrem em casa. A sobra desse medicamento pode levar a vários problemas. Um deles é a exposição desse medicamento a crianças, né? E também a guarda desse medicamento, ela pode ser mal condicionada e depois não tem efeito nenhum. E acaba ficando um acúmulo de produtos que podem gerar um risco. O Conselho de Farmácia também orienta os profissionais no atendimento ao consumidor. Principalmente na hora de consumir o medicamento. O que o Conselho faz? Ele atualiza com palestras, com pós-graduações, com parcerias de outras instituições, para que o farmacêutico sempre tenha a informação precisa para levar ao paciente. Dona Ruth sabe dos riscos, por isso olha tudo antes de comprar. A data de fabricação é o dado de vencimento, que é o mais importante. Mas cuidado! Como falamos anteriormente, a atenção não precisa ser direcionada só para o prazo de validade, mas também na forma de guardar, principalmente em casa. Depois de abrir a embalagem, guardar por no máximo a metade do período de validade exposto pelo fabricante. Em locais secos e arejados, há o abrigo de luz, que não seja do sol. Evitar deixar na cozinha ou banheiro por causa da variação de temperatura. Tarefa difícil, mas que conta muito na hora de reutilizar os remédios. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.